A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na manhã da última quarta-feira, os vereadores da Comissão de Segurança Pública de Itapes, acompanhados do presidente da Associação Comercial e outros representantes do município, participaram de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o objetivo de conseguir solucionar o problema que aflige os tapens. Olha, a gente sai daqui com uma expectativa muito boa, com um resultado bom. Temos certeza que será muito analisada a nossa pauta aqui hoje na reunião, tanto quanto pelos secretários, assessores. Vamos sair daqui hoje muito mais felizes que as outras reuniões, com certeza. Mais uma vez, fomos bem recebidos aqui na Secretaria de Segurança do Estado e levemos daqui novamente uma possibilidade de um futuro próximo, termos algum resultado bom dessa nossa vinda aqui, audiência com o pessoal da segurança do nosso Estado. Hoje foi entregue pela Cita um afastado com mais de 1.400 assinaturas, onde a comunidade se somou àquela audiência pública e também hoje às nossas falas, para que a Secretaria de Segurança Pública possa, então, fazer um grande esforço para atender a questão da insegurança que temos passando hoje no município. Nós estamos saindo daqui com uma visão, de certa forma, otimista, pelo que o coronel nos apresentou, das possibilidades, mostrando as dificuldades do Estado, mas mostrando principalmente essas condições de evoluir o nosso processo de melhoria da segurança no município de TAPS. Temos certeza que daqui a uns dias a mais conseguiremos alguns resultados. Vamos aguardar. Nós fomos muito bem recebidos, graças a Deus. Eu acho que nós vamos conseguir levar para a TAPS alguns resultados boas. Se interessa o comércio de TAPS, a comunidade TAPS. Também participaram da reunião os deputados Gilmar Sossela e Nelsinho Metalúrgico. TAPS e Nelsinho Metalúrgico.